Shop TV adora falar de qualidade e economia, mas vamos falar desse frio, gente. Nunca se ouviu dizer na história de Rondônia tantas sessões de friagem, né? Sétima já e a quinta em de Paraná. Mas você foi pego desprevenido? Não mais, porque aqui na Kátia Modas está com uma promoção imperdível em moletons e jaquetas. Masculino, feminino e também infantil. 50% de desconto à vista e 30% no prazo. Tem para todos os gostos e todos os tamanhos. Um mais charmoso que o outro. Você sabe que no frio a gente se veste super bem, né? Então vale a pena você vir aqui na Kátia Modas conferir. Eu quero mostrar, por exemplo, esse daqui. É uma lã e fica um charme só na mulher. 50% de desconto à vista e também 30% no prazo. Mas se você é ainda mais friento, vale a pena conferir esse outro modelo, que também está com 50% de desconto à vista e 30% no prazo. Confira também a nova coleção de calçados que chegou por aqui. Visano e também Beira Rio. Um charme só. Kátia Modas, Avenida Brasil, entre T5 e T6.